Everybody fucking jump! O assinal chegou com cores bem legais, detalhes bem significantes, eu gostei muito, a Tietec ficou bonita pra caramba, a AUG também, a P90 também, a Cris também. Mano, curti muito esse assinal, espero que vocês gostem também. Além do assinal Naga, tivemos hoje uma atualização, tá? Onde chegou o assinal Brazuca, que eu já apresentei pra vocês essa semana, então quem tiver interesse pode estar baixando já o pack aqui no canal. E também na atualização eu vi que chegou alguns arquivos de interface, alguns foram mexidos, rolou uma melhoria geral no sistema também, além de chegar dois novos assinais, que ainda não estão disponíveis na loja, tá? Que é o Grafite, que eu não conheço, mas vou buscar logo e vou trazer pra vocês assim que puder, e o Grim, que também já tá aqui no canal. Eu não tenho data pra quando esses assinais vão chegar no jogo, eles chegarem na atualização de hoje e provavelmente vão aparecer na loja, talvez não apareçam, nada confirmado ainda, mas foi o que chegou na atualização de hoje. E estudando o cliente do Pissimboa, eu vi que eles tem uma interface lá chamada de interface 1.5, mas ainda não tá disponível pra uso, então eu acredito que realmente vai ser a mesma que a gente vai ter aqui futuramente. A gente ainda não sabe se realmente vai ocorrer essa mudança de interface, mas eu acredito que vai sim, porque tá muito, muito reboliço aí por trás desses arquivos de interface, e como a gente já teve algumas mudanças, pequenas mudanças, eu acredito que logo logo a gente vai tá com a interface nova também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, like, comenta e compartilha, vai ajudar muito na divulgação desse canal, a gente tá chegando a 14 mil inscritos, eu tô querendo fazer alguma coisa especial pra comemorar dessa vez, que eu não costumo fazer isso, então eu conto com seu apoio, e é isso, um grande abraço e eu fui! Tchau, tchau!